E aí, seguidor aqui sintonizado e conectado também nas plataformas digitais da Rádio Bandeirantes Goiânia, eu sou o Guga e estou aqui acompanhando a reapresentação do Atlético Direto do CT do Dragão, time goiano que ontem venceu pelo Campeonato Brasileiro da Série A, equipe do Fluminense, pelo placar de 1x0 com gol de Janderson. O Atlético chegando a casa dos 21 pontos. A caminhada ainda é muito longa, mas o Atlético deu um primeiro passo importante para quem sabe escapar do rebaixamento para a Série B no ano de 2025. E hoje na atividade de reapresentação, aquela atividade física para os jogadores que não estiveram em campo como titulares, uma atividade voltada para os reservas e não relacionados com toda a equipe da preparação física do Atlético e também com o treinador Humberto Louser, que também promoveu um treinamento em campo reduzido para estes atletas que estiveram presentes no campo do CT do Dragão. Os titulares permaneceram na academia fazendo aquele regenerativo, todo mundo no departamento de fisiologia se recuperando para a viagem que já acontece amanhã. O Atlético embarca para a Criciúma em Santa Catarina, onde enfrenta o time da casa, o Criciúma, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético que pode ter o retorno do Luiz Fernando, todo mundo aqui trabalhando com a possibilidade de retorno do Luiz Fernando, que se reapresentou hoje e trabalhou normalmente no campo aqui do CT do Dragão. E o Maguinho, este sim, ele não deve viajar, permanece entregue ao departamento médico. Um outro desfalque por conta do Atlético é do goleiro Ronaldo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática. Então teremos o Dragão com o Pedro Rangel, titular do gol atleticano, na próxima quinta-feira, 7 da noite, no Heriberto Rilse. Amanhã acontece o último treinamento antes do embarque para Santa Catarina. O Atlético que desembarca em Florianópolis na tarde de amanhã, terça-feira, e deve permanecer na capital catarinense até quarta-feira, onde realiza uma atividade no campo do Havaí, no centro de treinamentos do Havaí, antes de terminar a viagem até Criciúma, em Santa Catarina, já na próxima quinta-feira, onde encara a equipe da casa, o Tigre de Santa Catarina, que vai brigando também para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã prevista na programação do Atlético uma última atividade antes da viagem, também uma coletiva aqui no CT do Dragão, nesta semana mais curta de preparação para a sequência de jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Então você que curte aqui todo o conteúdo do Atlético nos canais digitais da Rádio Bandeirantes Goiânia, se inscreva no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Goiás, e também deixe o seu like. E você que curte também nosso conteúdo digital atualizado todos os dias no Instagram, deixe o seu like e siga-nos no arroba Rádio Bandeirantes Goiânia.